Bom dia, queridos amigos! Estamos aqui de novo para dar continuidade aos exercícios que nós iniciamos ontem. Onde foi o exercício? Lembro qual o nome? Do vaso capilar. E hoje vai ser o exercício do sapinho. Ele também ajuda muito a nossa saúde, ainda mais que estamos ansiosos nesse tempo de quarentena. Vamos lá logo ao exercício para não perdermos muito tempo. Tínhamos gemelo, tínhamos óculos livres. Vamos fazer o exercício. Todos os exercícios aí são deitados no chão. Todos são deitados no chão. E esse exercício, as mãos ficam em forma de oração. De oração. Mas antes só vamos fazer um aquecimentozinho aqui. Que é o exercício de ontem? Do vaso capilar. Ok, gente? E esse exercício aqui é muito simples. Ele ajuda a flexibilizar a coluna da pessoa. Até os problemas intestinais. Ele ajuda muito nesse sentido. Os gases, por exemplo, são espiguinhos. Bom, o exercício é muito simples. É muito rápido. Ok, gente? Ele é assim. Os pés, eles têm que ficar sempre nessa posição. Juntinho. E as mãos também. Ok, gente? Esse exercício, ou nada? Olha só como é o alongamento. Olha só. Um, devagarinho. Como é oração? A gente pode fazer uma oração quando está aqui. E respirar fundo durante o exercício. Da Luísa Tajano. E ajudando nesse momento. Porque o país inteiro precisa, as pessoas mais necessitadas precisam. É o momento de entrar em ação. Bem exercício, bem alongado. Até agora, assim, os artistas, os jogadores de futebol. Esse é o momento de que as pessoas que têm o dinheiro ajudem de alguma forma. Nós, assalariados, podemos continuar, devemos continuar pagando. É isso aí. E esse exercício, então, vai ajudar muito vocês. É isso aí, gente linda. Vamos lá praticar em casa? Ah, tem uma coisa. Ontem, várias pessoas, famílias, mandaram aquele exercício. Foi uma coisa mais linda. Alguns foi até engraçado. Mas foi muito legal. O pessoal tudo praticando. É isso aí, gente linda. Valeu, gente linda.